Para ser lembrado É preciso amigo e querer bem Para se ter estrada é bom sonhar Um sonho faz a gente caminhar Um amigo leva a gente pra longe Mesmo se a gente se esconde Silêncio e abraço faz viver Come You're not the only one The best is yet to come Yeah Gonna shake off those blues In those shoes baby Hey All you need is music So good All you need is music All you need is music All you need is music Obrigado.